A CIDADE NO BRASIL Decidido a eliminar de teres unidade, o ar de uma velha, pelo que eles chamam A Casa de Controle das Forças da Natureza, a que gritassem as restrições humanas. Sob riscos, eles derreteram as camadas colares e a terra foi unidade por um novo moço de poder. Diante de cantar na morte do Vasassá, uma conjuração do início. Em sua inocência política, os líderes dessa conjuração foram pragar os do mundo do arcanjo. O nosso ar, a estrela do mundo. O nosso O nosso O nosso O nosso E aí Amém. Amém. Amém.